Ela vai mudar, tal como a música e a imprensa. Não sei se é forçosamente um abismo, é exatamente a mesma coisa. Alguns vão saber adaptar-se e outros não. Vai mudar, todas as mudanças implicam dores. O problema de todas estas mudanças, o que é comum a isto tudo, é o velho problema da academia, oferta e proposta. Primeiros jornais, pouquíssima informação, era uma coisa escassa e tal. As pessoas, há vidas de notícias, pagavam o que fosse preciso para um jornal. Meia dúzia de pessoas, porque estamos a falar de épocas em que 80, 90% das pessoas nem sequer ler sabia. Os primeiros jornais, jornais, impressos em quantidades de centos, eram bem escassos. Era um bem escasso que ainda bem pago. O que acontece é que agora estamos a contar. Já não é um bem escasso. Há tudo, estamos numa cultura doplente, como é que costumo chamar, a palavra, a coisa não é meu. Ou seja, nós temos todas as notícias do mundo que queramos. Boas, más, fakes, com qualidade, bem escritas, mal escritas, fiáveis, não fiáveis. Temos tudo à mão. Primeira parte. Música. Dizes-me uma música, pego-me o telemóvel, tumba, está ali. Não conhecia, fiquei a conhecer, está ali e posso guardar e continuar a ouvir e não sei o quê. Vídeo anda perto disso. Ou seja, há tudo. O que é que acontece? Quando há tudo, quando há muito, tendo para não valer nada. É a oferta e procura. Tendo para não valer nada. E o problema a seguir é se não vale nada, como é que a gente produz? Eu continuo a querer acreditar, por exemplo, no caso da televisão, que era como estava a ver que vale a pena fazer conteúdo de valor. Ou seja, investir dinheiro, porque se isso não há rodeio, no geral, com uma exceção ou outra, é preciso gastar dinheiro para fazer coisas com qualidade. Eu quero acreditar que vai continuar a existir mercado para qualidade. Mas quase que a lei da oferta tem de procurar nos obrigar a dizer que isso tem que ser um bem escasso para se poder pagar. Não sei se vai haver uma elite de gente que liga à televisão boa, que continua a pagar à televisão boa. Mas também me estou a desviar, porque assim, eu estou a dizer, se calhar vai haver um nicho de televisão boa. Sim, então e o resto? O resto não sei, se calhar é tudo youtuber, se calhar eu não faço ideia. Eu não tenho uma solução. O problema é óbvio, é que há demais. É que há tudo em enormes quantidades. Tantas que, ok, aquilo vale o dinheiro que custa, mas aqui ao lado tenho 10, 100, 1000 coisas que não tenho sequer a pagar, se calhar eu não me entretendo com aquelas, não é? E acabo por me desviar.